Sinto ódio da minha mãe, a única pessoa que ainda me atura. Tenho vontade de xingá-la. Parece que vou pro inferno mesmo, é. E tenho raiva das pessoas santas, realizadas, sorridentes. Pois é, isso aí é demoníaco, filha. Não tô dizendo que você tá possuído pelo demônio, não. O demônio nem precisa se encarregar de você. Você já dá conta sozinha, da tua alma. Eu tô dizendo que isso é um expediente de tipo demoníaco. Você tem ódio de tudo que é bom. Tem ódio da tua mãe. Sabe aquela coisa que o pai fala? Minha casa tá sempre aberta pra você, meu filho. Tua mãe tinha que fazer o contrário. Só a Brenda, se liga. Minha casa fechou pra você. O teu quarto que tu usava aí vai virar meu ateliê, uma coisa de ginástica. Entendeu? O que o pai bom faz? O pai bom faz assim, ó. O filho saiu de casa e falou, filho, beijão, não voltem. Se der merda na vida, resolve, filhote. Entendeu? É o contrário. Agora sou eu que vou depender de você.